Desperta Eu tô cansada com o que está acontecendo Dentro das igrejas são tantos acontecimentos Não é mentira, meu irmão, isso é verdade O que eu vou falar, isso é realidade Nas igrejas é uma tremenda confusão Cantor e pregador quer ser melhor do que o irmão Eu vou falar porque eu não quero pagar preço Jesus mandou amar o teu irmão como a ti mesmo Deixa de ser capa, deixa de misturação Você é trigo, não é joio, não O dono da ceifa, ele logo vai voltar E o joio do trigo, ele vai separar Desperta, ele logo vai voltar Desperta, olha o recado de Jeová Desperta, ele manda te falar Deixai de impureza e vá se consertar Desperta, ele logo vai voltar Desperta, olha o recado de Jeová Desperta, ele manda te falar Deixai de impureza e vá se consertar Tem pregador que não pega mais salvação Fora da igreja vive em prostituição Pega a palavra, mas não vive a palavra Meu Deus, estou cansada de tanta palhaçada Mas ainda dá tempo de você se arrepender Deus dá esperança e nova chance pra você Escute esse recado e ponha a mão na consciência Se tu tá errado, meu irmão, tu reconheça Desperta, ele logo vai voltar Desperta, olha o recado de Jeová Desperta, ele manda te falar Deixai de impureza e vá se consertar Desperta, ele logo vai voltar Desperta, olha o recado de Jeová Desperta, ele manda te falar Deixai de impureza e vá se consertar Ser crente é coisa séria Meu irmão, não é brincadeira Tenha respeito, por favor, com a igreja Se não no grande dia com teu Deus vai se ver Pensou que ia subir, mas ele vai mandar descer Ser crente é coisa séria Meu irmão, não é brincadeira Tenha respeito, por favor, com a igreja Se não no grande dia com teu Deus vai se ver Pensou que ia subir, mas ele vai mandar descer Desperta, ele logo vai voltar Desperta, olha o recado de Jeová Desperta, ele manda te falar Deixai de impureza e vá se consertar Desperta, ele logo vai voltar Desperta, olha o recado de Jeová Desperta, ele manda te falar Deixai de impureza e vá se consertar Eu não estou te julgando, estou falando a verdade Pois lá no grande dia com teu Deus tu vai se ver Se não reconhecer os fatos da realidade O teu destino é o inferno e pra lá tu vai descer Eu não estou te julgando, estou falando a verdade Pois lá no grande dia com teu Deus tu vai se ver Se não reconhecer os fatos da realidade Se não reconhecer os fatos da realidade O teu destino é o inferno e pra lá tu vai descer Desperta, ele logo vai voltar Desperta, olha o recado de Jeová Desperta, ele manda te falar Deixai de impureza e vá se consertar Desperta, ele logo vai voltar Desperta, olha o recado de Jeová Desperta, ele manda te falar Deixai de impureza e vá se consertar Ah, 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 ah Tchau.